Oi, 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 oi Voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás Oi, 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 oi Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi Oi, 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 oi Canentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana nos pode foi Oi, 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 oi Foi black 2020, maloca sobrevive 2021 tem mais Oi, 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 oi Agora é o seguinte, eu vou pedir pra Augusto Oliveira Augusto Oliveira, fundador da Batalha da Leste Aqui, ó, conosco Quero que você fale pra mim Pra começar Essa linda batalha, número de 1 a 8 Se ele poupar você e o Adair Seria legal Número 2, termina Encosta pra cá Basque Ah, moleque Da hora, certo? O líder do ranking O líder do ranking até então Antes de parar a batalha Exatamente, a gente vai parar a batalha Flow debochado, flow passa a segunda fase As batalhas da aldeia É Nossa, tem fumaça, gente Ai, que fofo E agora você vai me falar outro número Augusto Oliveira Cinco, bicho Encosta pra cá Diretamente Segue a da 7 Ribeirão Preto Lili Ela já tinha dado uma levantadinha ali Assim, ó Encosta pra cá Que o bagulho vai ser poucas ideias Certo? O bagulho é o seguinte MCs Os microfones estão sendo devidamente higienizados Certo, família? Todo mundo de máscara Por conta do coronga vírus É Os microfones estão ali atrás Você pode pegar Se eu passar álcool na mão de vocês Vou pegar pra vocês Eu vou pegar pra vocês Porque Não Não Um aqui pra tu Mas eu gosto desse negócio É de spray, gente Vamos passar Pelo amor de Deus É de spray, mano É, o bagulho é louco Passa ali pra Lili É legal É isso, certo? Só passa seu fio por baixo aqui Exatamente E a parada é o seguinte Passa por coisa dele Deixa eles se organizarem aí Eu quero ver se imparou par Tirem pro par aí pra gente ver Salve aí É isso, família A gente só pede para os MCs Não tirar a máscara Enquanto o outro tá rimando, certo? Só E o bagulho é esse Um fica de máscara O outro sem Demorou? Se for o terceiro round Faz, mas faz afastadinho Exato Demorou? Bagulho é esse Quem começa? Eu mesmo É o Basque que começa Tá na voz É 30 segundos 30 segundos Os dois primeiros rounds, certo? Basque que tá no toque, certo? Essa é a primeira batalha da tarde Agora eu não sei se é o seu Ei, ei Ou, ou, ou Acho que é o Basque Só não, abaixa o mic aí desse lado Demorou? Pode ler o seguinte, família Vamos começar agora Essa é a primeira batalha Da Batalha da Leste Basque versus Lili Quem quer batalha boa Digita sangue no chat aí Que nós tá lendo, certo? Boa tarde, família Todo mundo que tá assistindo Certo, rapazinha? E aí, manda as mãozinhas lá no chat Que cê é louco Isso, né? Várias mãozinhas pra cima Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata esse cara na leste Vem, vem, vem Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata esse cara na leste 30 segundos, pá Mata esse cara na leste Eu mato essa mina na leste Só que cê sabe que eu te mato Se voa aqui em casa Lá no Ribeirão e também no Nordeste Qualquer bico que eu te trompar Eu te bato na rima Porque você não tem disciplina E toda vez que cê abre sua boca Mano, a plateia desanima O blog nem tem plateia Mas dá pra você mandar ideia O pessoal que vai ver vai falar Cara, ela ainda tá mandando rima véia Passou a pandemia Passou o ano Trocou o ano Trocou tudo Só que não trocou É que você continua Não mandando nem o conteúdo O beat parou Acabou Os meus 30 segundos Desse jeito Agora cê já pode vir Com seus versos ruins e imundos É louco, Lili Cê vai deixar? Essa é a casa dela, Lili Não tô entendendo nada Esse ataque aí É foda, você não mandou nenhuma rima boa Se for me atacar, você volta amanhã Cê pode falar que cê veio da Leste Mas chama de canos, mas pra putição Da Leste, fi, ódio tá ligado Eu tô no fódio Vim salvar minha coroa Toma dela todo ódio Por isso eu soltei a referência De um, dois, grego Mas você não sabe nada Vai é F de arrego Falou que eu não tenho conteúdo Cê pode falar Meu conteúdo é na roda Vagabundo eu matar Não preciso da sua palma Não precisa ser meu fã Eu preciso que cê me escute Eu deixo no divã Quando cê acatar o papo Cê vai ver que cena é foda É fácil você julgar Mas admite que a Lili te incomoda Cê tá doido Ixi, fala aí as ideias Cê é louco Ataques polêmicos aí Só toma cuidado aí com o microfone Para toda a caixa, certo? E o que eu vou pedir? Vou subir aqui no palco Peça E vou pedir para você Da Twitch Meu caro telespec Que vote no melhor MC, certo? Ou na melhor MC Basque começou Lili terminou A votação Já deve estar na tela ali Porque o Luan é mais rápido que eu Tenho certeza, certo? Cê é doido Mas tá te esperando aqui Um minutinho de votação Adere seus beats cabulosos Aproveita nesse momento Vai lá Compartilha a live Fala para sua mãe Para sua tia Sua avó Seus amigos Meu, só vai Bagulho é esse Pota no Insta No Face Peço para você Que é realmente fã da batalha Que compartilha essa parada Posta no status do WhatsApp Exato Posta no seu story do Instagram Coloca assim, gente Opção de ganhar dinheiro Coloca o linkzinho embaixo Lá no status do WhatsApp Carol com K Falou um bagulho do Projota Mil graus Aí você coloca o link Aí todo mundo vai, véi É Isso, isso Demorou Deu a votação? Quem, quem, quem? A votação aqui Deu para Lili 1 a 0 Certo? Lili levou o primeiro round A luz está nela Mas tudo que vai Volta Isso que é Nada está perdido, né? Como nada está ganho Certo, MC? Exato Vem forte, então Vem sincero, vem leal E aí, tudo no seu nome, Lili? E aí, DJ AD Solta o beat Solta o beat pra nós Que agora nós está presente Vai puxar aquela vibe sinistra Pra você que está em casa Se sentir na batalha, certo? Essa é a nossa intenção Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu não sou Cesar na rima Sabe por que não venci o imperador Na verdade tô fechado com uns amigos Me chamem de Frank o tal construtor Tipo assim nessa saga te mostro Como é chegar em outro nível Quando eu atravessar o mar Vem me mostrar que meu navio é imensível Quase que eu perdi o beat de novo Eu voltei, tá ligado? Eu encaixo Eu já disse que se dá pedrada na mente É fácil em um, dois, logo que eu te sulache Vou tentar de gastar Mas nesse instante se eu te desse Uma bico dela ia ser flamejante Coisa que cê não entende Não pegar referência Cê não choca, nós dá cheque Pois é o chope, resistência Cê é doido, cê vai deixar Cê é louco, tudo no seu nome Aê Cê puxou uns assuntos, nada a ver É umas decoradas de outro universo Só que cê trouxe da sua casa E ainda foi mais gaguejada que verso Não consigo entender qual que é a fita Que que cê tá falando Cê falou que tá me incomodando Só tá me incomodando Quanto de você não tá rimando, não Tá mandando nada Cê quer falar de César, de imperador É, a diferença entre você e o César É que o César quando ele batalhou Ele ganhou É, a diferença entre você que tá até hoje Batalhando e nunca rumo nada Sempre vai ser piada, rapaziada Fala que cê não manda nem na sua quebrada Então, imagina aqui Cê falou que cê é pica, Alexandre Cândido Só que cê é o inferno, cê não vai expandir Porque é nem a minha quebrada É nós que expande Nós expande a mente Que é inteligente Manda as rimas quentes Que é chapa quente E toda vez que cê vir aqui Vai ser uma lição Que cê vai colocar na sua mente Cê é louco Cê é louco Só rajada de fogo Esses MCs tá demais, filhote Não tô entendendo nada, mano Mas aí Eu não acompanho mais, não Você não acompanha? Não acompanha Cê é louco, tá na hora de pegar pipoca É, o bagulho é o seguinte Vocês podem pegar pipoca Mas logo após a votação, certo? Se você tá no YouTube Vem pro site roxo A votação tá na tela, certo? Aparecendo aí pra você agora Você gostou mais de ir atacando Ou gostou mais de baixo Que respondendo É você que vai dizer É você que diz aí Tecla aí pra nós Tamo junto, certo? Vai, DJ Adel O brabo do beat Gente, que legal E enquanto tá rolando a votação Eu só vou tirar uma onda Fazendo improvisação Tranquilão Com os moleques aqui no estúdio Sem maldade Nunca pensei em ter muito disso aqui E agora nós tá tendo Anonimato Chargando e desenvolvendo Com os moleques Botando fé no projeto Papo reto Sem maldade Quando olhavam nós Igual inseto Não davam nada Mas hoje, mano Todo mundo quer colar lá na quebrada Fazer uma rima improvisada Porque sabe que da mídia Essa é a fita Vou mandando agora A rima comum que tá Pode parar Para esse beat Que eu vou ter que anunciar Pode piscar essa luz Meu parceiro Então toma, então toma Porque deu o terceiro Deu o terceiro round na casa Aham, aham Esse é o momento, hein? Corre e compartilha Corre e compartilha Compartilha essa live É isso, certo? Quem que vai começar Essas ideias Ai, toma Lili tá no toque Lili que vai vir no brabo Vou pedir pra vocês Se afastar só um pouquinho Da risca Pra não ficar muito perto Porque os dois sem máscara Não bate e volta, certo? Vários foguinhos aí Nos comentários Mãozinha Ai, manda tudo Vários vaginãozinho Sei lá Vai ser de outro lado DJ Adder Olha aqui pra mim No fundo dos meus olhos Solta aquele beat Mais nervoso do universo O beat Que só o DJ Adder tem Você tá ligado com o que É que eu tô falando, né? Nossa, esse aí eu conheço Selô Aí, vem geral aí, mano No chat Manda um foguinho Manda uma mão pra cima Digita sangue A gente quer ver Vocês participando, certo? Exato Vem Uh 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 Pra todas as mina Firmeza E pra todos Os cabras da festa Digam Zona Leste Zona Leste Pra todas as mina Firmeza Uh Pra todos os cabras da festa Digam Zona Leste Zona Leste Leste Cê falou que a minha diferença é comigo E com o Cesar Imperador é que ele ganhou e eu não Tá ligado que eu vou te falando agora e vou te dar o papo na improvisação Cê falou que a nossa diferença é que ali verdade ele ganhou e eu não Tem uma coisa semelhante entre eu, ele e o Naruto Desistir da porra nunca foi opção, pô Por isso que você não pega a visão Desistir pra mim é uma coisa que tá impalpável Porque eu sei qual que é o meu nível Eu tenho objetivo e ele é alcançável Pois é, eu sou César, é Alexandre Imperador E agora é Naruto Eu não tô entendendo, ninguém falou disso Você tá querendo puxar seus próprios assuntos Suas próprias decoradas que você tem na sua casa Mano, eu não tô interpretando E mesmo com os seus próprios assuntos Você vem gacha no vídeo e continua gaguejando Mano, eu nem quero rimar os quatro Você rimou só dois Olha como que você é ruim Você rimou primeiro mal E aí eu tô conseguindo rimar bem depois Na verdade eu tô puxando meus assuntos Sabe por que? Eu falo da minha vida e vim falar que é verdade Não tenho culpa se você já não fiz os dois É porque é quantidade, não é qualidade Isso que você não percebe Pode ir pra Do que adianta você falar que não tem mais ataque Na verdade você nem sabia o que ia atacar Desse jeito eu vejo as coisas e eu fico até submerso Se quantidade fosse qualidade você tava fudida Porque você não consegue nem contar os seus versos Sem maldade mano, quantidade nem qualidade Só que eu falo a verdade Só que você não tem quantidade nem qualidade Pra rimar nenhuma habilidade Isso que é o foda, você não entende o porquê Sou formador de opinião Na verdade eu não fiz matemática na escola Eu aprendi conta moeda, tem que tu vagão Isso que você não percebe agora Porque isso é questão de ensino Não adianta, eles me ensinam o que eu vivo Se na verdade eu só sei o que eu vivo É, a matemática que eu aprendi não é da escola É a de ser sujeito homem É aquela mesmo que faz na minha mente e sempre consome É, é aquela que me ensinou as fitas nessa fita e pra massa minha fome E a matemática que eu tenho lá na minha quebrada Ou você soma ou você some Então você some daqui, sabe por quê? A Lili te ataca agora mesmo sem caô Você falou de mim, tinha gaguejado A vida veio agora nesse momento e te cobrou Pra te lembrar que você é humano E que você também é errante Pra mim cê fala muito de defensamento Mas você tá mais empoeirado do que livro Aê, essas fitas não dá pra interpretar E de novo você veio a gaguejar Cê tá me julgando por um erro, mano Cê tá parecendo até a cara com o carro Aê, eu vou te falar Eu errei uma vez, sou humano Agora você é uma fraude Só que você gaguejou 30 segundos de um único round Ê, batalha pesada Pica essa luz aí, porque agora merece, certo? Pica essa luz aí Olha isso, sanguinolência pura Certo, mano, é assim que eu gosto A cabela até soltou Aê, a votação já deve estar na tela pra você que tá na Twitch Vote, 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 vote Vote, vote com a mão na consciência É agora Você gostou mais de Lili? Você gostou mais de Basque? Seja sincera e leal com os seus pensamentos É agora, filho É o momento de interagir conosco Exatamente, é tudo que nós espera A galera deve tá on fire aqui Porque essa batalha foi muito louca, certo? É, tem fumar Tem fumar assim os caraios rolando aí Ó, Doni Mato Records Muito obrigado pelo espaço novamente Maravilhosos Maravilhosos Gente, eu queria um chocolate Eita, mãe Uh, alguém arruma um chocolate pra do Santos Ah, toma Alguém doa aí um valor de um chocolate pra do Santos Eu Pode ser uma barra de um quilo Tá empatado? E aí, gente? Te dou aí um dinheirinho pra eu comprar um chocolate? Respira fundo Meu Deus do céu O quê? Calma, bro Não dá spoiler não Calma Dá spoiler agora na cor Não fica dando spoiler não Que o coração bate mais forte Os caras tá aqui observando a votação, família Fica dando spoiler Fica dando spoiler Cê é louco Tá porra 51 a 49 Basque MC levou essa batalha Certo, minha família Manda palminhas pra Lili, gente Que ela foi maravilhosa Muito da hora Muito da hora Gente, eu tô muito feliz com a interação de vocês, velho Mano, muito obrigado pela participação 51 a 41, velho Novamente Basque e Lili Os dois foram muito bem Certo, família Maravilhosos E aí E aí